O presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia e autor da proposta de emenda constitucional que determina que os serviços de água e saneamento devem ser mantidos públicos, está propondo a realização de uma audiência uruguaiana. Luiz Fernando Schmidt quer ouvir a população sobre o aumento das contas de água ocorrido após a privatização no município. Quando assumiu, a empresa Foz do Brasil havia anunciado redução da tarifa, mas não cumpriu o prometido. Nós queremos ouvir a sociedade, logicamente ouviremos as autoridades constituídas, o prefeito municipal, os senhores vereadores, vereadoras, mas de sobremaneira a sociedade porque é ela que evidentemente está pagando um preço aumentado na questão do tratamento de água, da sua distribuição e um preço absolutamente muito aumentado da questão do tratamento de esgoto. O assunto foi debatido na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia. Na reunião, o secretário estadual de Habitação e Saneamento, Marcel Frison, criticou o fato da Corsã estar impedida de participar da concorrência nos municípios que querem outro sistema e disse que o que está acontecendo em uruguaiana já era previsto. Os digitais estão exigindo, têm um nível de exigência no desempenho financeiro que é impeditivo para uma empresa pública. Uma empresa pública tem um caráter diferenciado da empresa privada. Primeiro porque ela não busca o lucro. Segundo porque ela tem um grau de comprometimento estadualizado. Então é diferente você comparar uma empresa que tem uma responsabilidade com 7 milhões de gaúchas e gaúchas como uma empresa que vai tratar ou é montada para disputar um determinado setor, uma determinada cidade. Então essas discrepâncias impedem a participação da Corsã desses digitais. Isso é muito ruim do ponto de vista que seria como esses dias eu brinquei. É a mesma coisa você fazer o campeonato gaúcho sem o Grêmio e o Inter disputando. Então nós temos a maior companhia de saneamento do Estado, uma das maiores do país, e que não pode participar dos editais. Enfim, isso é um erro. E era quase certo que isso ia acontecer. E é o caminho que vai seguir outros lugares que fizerem esse processo de concessão privada.